Bom dia, criança! Bom dia! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Um raio! Vamos à chamada! Luna? Presente, professora! Mimi? Presente, professora! Toshi? Presente! Toda essa chuva! Os raios! Me deram uma ideia! Crianças, quero que vocês façam um trabalho sobre o ciclo da água! Tem que ser ilustrado, colorido, organizado e para amanhã! Espera! Um cartaz ilustrado, colorido, organizado para amanhã! Mas isso é impossível! Exato! O mundo não espera! Vocês vão para casa, vão estudar e trazer esse trabalho amanhã! Mas como que a gente vai fazer isso, professora? Se eu soubesse, eu é que faria o fim! Ah, pensem! Vocês são jovens, brilhantes! Mas, e se a gente não conseguir? Se vocês não conseguirem, vão tirar um belo zero! Turma, eu tive uma ideia! A gente pode se encontrar na Mansão Miau e fazer esse trabalho juntos! Boa ideia, Luna! Então nos encontramos lá! Atenção Mães e Pai! O Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade! Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade! Garanta já o seu ingresso! Link na descrição! Ai, turma! A professora Nefasta passou muito trabalho! Como que a gente vai fazer um cartaz tão detalhado em tão pouco tempo? Luna, é melhor a gente não reclamar e começar a trabalhar logo! Nós temos muito trabalho a fazer em pouco tempo! Eu concordo! O tempo já está passando! E eu tenho certeza que a professora Nefasta não vai aceitar desculpas! Ai, mas como que a gente vai fazer isso? Hum... Ah! Já sei! Cada um pode dividir o trabalho! Assim, cada um para a sua parte! Isso aí! Então vamos começar dividindo as tarefas! Ótimo! Então eu fico com a evaporação! É, e eu fico com a condensação! E eu fico com a precipitação! Mas bem que o astro podia estar aqui, né? Ele sempre tem as melhores ideias! É, Luna, mas nós temos que fazer isso sozinhos! Então já estamos prontos! Cada um faz sua parte e depois juntamos tudo! Ótima ideia! Vamos arrasar! Ao trabalho, então! É verdade! O ciclo d'água não vai se formar sozinho! Nem evaporar, nem condensar e muito menos precipitar! Vamos, gente! Ok, vamos logo! Senão o que vai evaporar vai ser a nossa nota! Luna, o que é a evaporação? Então, Toshi, a evaporação é o primeiro passo do ciclo d'água! E sem ela não existiriam nuvens, chuvas, nada! Hum, interessante! Olha só! Aqui temos o sol! E aqui, o oceano, rios ou lagos! Tá! O sol vai aquecer a água dos oceanos e vai fazer com que ela evapore! E essa é a evaporação! Uou! Nossa, Luna! Eu não sabia que a evaporação era tão interessante! É verdade! Ela é incrível! Quem diria? Ok, agora é a minha vez! Com licença, Luna! Então, depois de evaporar, as moléculas sobem, sobem, aí elas vão subindo, subindo, até chegarem lá no céu! E aí, quando elas chegam no céu, elas ficam tipo... Ei, pessoal! Vamos fazer uma festa! Uma festa? Uma festa! Então, elas se juntam e formam uma grande nuvem! Nossa, eu nunca parei pra pensar na condensação dessa forma! É como se fosse uma reunião de família de moléculas! E a nuvem é como se fosse a casa em que tá acontecendo a festa! É verdade! E sabe o que acontece quando a casa fica muito cheia? O quê? Chove! Mas, essa é a parte do Toshi, então eu não vou dar spoiler! E agora, é a minha vez! Vamos lá! Você lembra da festa que estava acontecendo na nuvem da Mimi? Uhum! Então, imaginem que ela ficou tão cheia, mas tão cheia, que não cabe mais ninguém! E então, o que acontece, Toshi? As moléculas, elas saem da nuvem em forma de chuva! E assim, se reinicia o processo do ciclo da água! E voa lá! Essa é a precipitação! Nossa! Então esse é tipo o fim da festa das moléculas? Exatamente! E a chuva faz com que toda a água volte aos oceanos, rios e lagos! Reiniciando assim, o ciclo da água! Sim! Pronto! Pessoal, vocês estão preparados para a apresentação final? Sim! Estamos prontos! Ai, a professora vai adorar, eu tenho certeza! Ai, missão cumprida! E quem diria que o ciclo da água poderia ser tão divertido? Verdade! Agora, toda vez que eu olhar para o céu, eu vou lembrar que tem uma festa rolando em cada uma das nuvens! Bom, turma, agora só falta entregar para a professora Nefasta! Ai, eu tenho certeza que ela vai ficar impressionada com a nossa obra-prima! Vamos, vamos! E esse é o nosso trabalho, professora! Dividimos ele em partes iguais! Eu fiquei com a parte da evaporação! E eu fiquei com a parte da condensação! E eu com a precipitação! E esse é o ciclo da água! Ilustrado! Colorido! E organizado! E eu fico com a parte de dar... Dez! Eu sabia que a gente ia conseguir, turma! E o melhor é que fizemos isso em trabalho em grupo! É! E sempre temos algo novo para aprender! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar para sempre!